Hoje o primeiro dia de atendimento aqui na unidade de pronto atendimento, a UPA, no município de Rolim de Moura. A gente vai entrar agora para saber e para ver também como é que está o atendimento no primeiro dia aqui na UPA. Essa aqui é a sala de atendimento, essa é a recepção na verdade e também a triagem ali. Já há por aqui alguns pacientes aguardando para serem atendidos, porém o atendimento na UPA neste sábado já está 100%. A gente vai conversar com o Ronildo Gonçalves, que é a diretora aqui da UPA, que vai falar um pouco mais de como foi o primeiro dia de atendimento aqui na unidade de pronto atendimento no município de Rolim de Moura. Eu cheguei aqui, era seis e meia, já tínhamos um paciente, que ele foi no hospital e aí ele estava com a estrutura e todos os médicos de lá estavam encaminhando o paciente. Praticamente não tinha médico no hospital durante a madrugada e aí ele tinha que fazer a estrutura e chegou aqui, eu já coloquei ele para dentro e os médicos estão fazendo a estrutura dele aí. E já está resolvendo o problema. Graças a Deus, tipo assim, isso é um sonho que às vezes a gente vem há muito tempo. Chegou, o Aldo ontem na inauguração disse que ele participou disso há muitos anos atrás, juntamente com o Diniz e muitos outros, a Simone também participou muito disso. E aí conseguimos esse prédio, como vocês já conhecem, gravaram, as pessoas vêm aqui já conhecem, tem um prédio excelente, com qualidade, um material de qualidade. Então, tipo, nós vamos cuidar disso, nós vamos melhorar isso. Então, com o tempo, vamos se adaptando. Se eu falar para você quantas pessoas vão trabalhar para você, eu não sei ainda. O que você vai gastar, eu não sei. E o que você vai fazer, eu não sei, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Eu só sei que nós temos que cuidar do povo, cuidar do paciente. E isso nós sabemos fazer. Mas, com o tempo, a gente vai se aprendendo cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais. E falar para a população, olha, UPA é trabalho de urgência e emergência. Lembrando, frisando, né, que eu sempre falo, os baleados, os faqueados, os acidentes, os acidentes de tora. Então, esses pacientes é que nós vamos atender aqui na unidade de pronto-atendimento, que é a UPA. O pessoal do Covid ainda vai ficar no Sentinela. O Sentinela, provavelmente, semana que vem já muda para o hospital. E lá é que vai fazer o atendimento de Covid. Então, se você tem sinais e sintomas de Covid, é hospital. Mas, se você tem sinais e sintomas de outras coisas mais agravantes, aí você vem para a UPA. Mas, os sinais e sintomas de Covid é para o hospital. Obstetra vai permanecer no hospital municipal? É, as cirurgias obstetras vão permanecer no hospital. Então, as gestantes vão continuar no hospital. Lá, eles vão melhorar o fluxo de Covid e obstetrícia. Então, melhorando esse fluxo, aí vai evitar um pouco a contaminação das gestantes e um não passa doença para o outro. Todas as pessoas que chegam aqui e eles se agravam, aí nós vamos levar para a internação no hospital. Se se agravar um pouco mais, aí nós vamos encaminhar para Cacoal ou Porto Velho. Então, tipo assim, temos um destino para onde que vai ser os pacientes e como nós vamos tratar esse paciente. Chegou aqui, é estável, vamos tomar um sorinho, qualquer coisa, o medicamento melhora, vai fazer os exames, vai fazer um cuidado de uma doença, aí nós vamos fazer isso. Caso o paciente não melhore nessas 24 horas, aí interna para o paciente, coloca na ambulância e leva lá e deixa ele internado no paciente aos cuidados do médico plantonista do dia. O açougueiro Silvanei Dias Moreira acabou se ferindo na tarde da última sexta-feira, dia 23. Ele conta que chegou a procurar o hospital municipal para ser atendido, mas foi orientado a retornar para casa. Então, na manhã de sábado, procurou a unidade de pronto atendimento. O hospital está muito carregado, né, paciente misturando paciente com coronavírus, com paciente que não tem o vírus, mas foi muito bom, graças a Deus. E tomara que vai dar certo. E agora para frente vai só melhorar. População Rolho de Moura está de parabéns.